de hoje e já vamos abrir aqui o JV Notícias de hoje falando sobre o evento que aconteceu aqui no Centro-Sul Fórum de Turismo e representantes da gestão municipal de Icó participaram do Fórum de Turismo do Centro-Sul que aconteceu no município de Iguatu e você já acompanha aí na tela do JV Notícias, foto oficial do secretário adjunto Renan Moreira que participou deste evento e também outros representantes como o Cláudio Pereira tiveram presente aí neste evento, Ana Glessi, Maria Macena e também a Nalu Viana. Então foi um evento que aconteceu agora no município de Iguatu com o tema Governança e Pertencimento. O evento reuniu representantes de quatro municípios, Icó, Iguatu, Oroz e Jucás. O evento teve como objetivo principal debater sobre o desenvolvimento do turismo na região centro-sul do centro-sul do estado cearense. De acordo com o Renan Moreira, secretário adjunto de desenvolvimento econômico, ele diz que a gestão municipal de Icó tem dado todo o apoio e investido pesado colaborando com todos os secretários e secretarias do município para que o turismo de fato venha ter um desenvolvimento muito maior do que se tem na ADI. Ele diz que vale a pena destacar que a união desses quatro municípios, Icó, Iguatu, Oroz e Jucás tem contribuído de forma muito relevante para o desenvolvimento do turismo aqui na região do centro-sul. E mencionamos essas autoridades. O Renan Moreira, ele é secretário adjunto de desenvolvimento econômico, cultura e turismo de Icó, também o Cláudio Pereira, coordenador de cultura e turismo, a Ana Glessi, secretária de assuntos institucionais, a Nailuviana, agente de desenvolvimento da sala do empreendedor e a Maria Marcena, presidente do Contur. Então, foi um evento que reuniu várias autoridades, não só do município de Icó, mas também das outras cidades que ali estiveram presentes, pelo menos quatro municípios aqui do Sul, estão unidas trabalhando para o desenvolvimento, o aprimoramento da cultura, do turismo cultural aqui da nossa região. Então, aconteceu agora, na última segunda-feira, este evento ali na cidade de Iguatú.